Mas sei lá, cara, mas tem uma coisa, eu tava falando, cara, que essa coisa de entrar pra Twitch, tá ligado? Mudou minha cabeça pra caramba, né? A gente tava falando que sair do Twitter pra Twitch, tá ligado? Saí do ódio e fui pro amor, né? Saí do ódio e fui pro amor, meu irmão. Porra, foi foda, cara. Eu tava num lugar, cara, que eu tava, assim, raiva, ódio, tudo isso, tava. Mas a pior coisa era a falta de esperança, tá ligado? Eu tava tipo, puta, não dá. Não dá mais, fodeu, meu irmão. Tá uma merda. Pode é que os caras falam um bagulho, tu fala um bagulho e os caras interpretam do jeito que ele quer interpretar e aí ele te responde. Aí tu pensa, caralho, cara, não foi isso que eu quis dizer, mas caralho, eu tenho 140 caracteres, ou agora tenho o dobro, né, pra responder esse cara. E só não dá pra responder esse cara direito com o que eu quero. Não dá pra você construir um bom argumento de diálogo ali. Não dá pra você construir um argumento, dá pra você dialogar ali. O pior de tudo, sabe o que é, cara? Um camarada meu falou, cara, e ele tem razão, cara. Ou de qualquer rede social. E aí, cara, desses 200, 199, 198, tô falando assim, cara, vocês são foda. Mas os dois que tão lá te podendo. Aí tem um que falou, seu babaca, não sei o que lá, e o outro é isso mesmo. Aí esses dois, meu irmão, tu só mirou nesses dois, esqueceu todo mundo. É exatamente isso. Aí tu fica lá, tu fica lá. E, cara, na Twitch, cara, eu aprendi uma parada, quando começo a fazer live, tá ligado, né? Começa o nego te xingar, tu fala assim, pô, meu irmão, tu vem aqui, tá dentro da minha casa. Tu fala, tá me xingando por quê, cara? Vai embora, tal, bane. É. Um banzão lá e pronto, acabou. E aí, cara, você começa a conviver, tá ligado, num lugar mais harmônico, tá ligado? Fala, pô, eu acho que a gente tem que conviver com nossas diferenças, mas tem que saber conviver com diferença, cara. O lugar que a gente tem, cara, a gente tem tratado tudo no Brasil como um Fla-Flu, ou um Corinthians e Palmeiras, cara. Que merda. É, tipo assim, ah, eu penso, meu pensamento é um pensamento progressista de esquerda. Ah, o meu pensamento é um pensamento conservador, então, meu irmão, vou ter que te matar. Desculpa aí, tu é um cara maneiro, mas eu vou ter que te matar. Pô, corta aqui, não sou mais teu amigo no Facebook, porra. É, acho que a gente é família que estão se separando por causa dessa merda, né, cara? Pessoas que, pô, se falavam há 20 anos, deixaram de se falar.